Muito legal, pedi-me essa atenção. Só pra explicar pra não ficar confuso, ele vai ser eu mais novo, ele vai ser ele mais novo, e ela vai ser ela mais nova. Parece! Era uma vez, em uma capela muito distante, duas mães fiéis da igreja que foram presenteadas com um filho caro. Arthur da Silva, João, Flores da Costa III e David. Naquela mesma capela, um ano, onze meses, dez dias, cinco horas, trinta e seis minutos e trinta e sete segundos depois, nasceu Bela, uma criança muito bonita. Ao completar doze anos, Bela achava Arthur da Silva, João, Flores Neto da Costa II, segundo, terceiro. Muito bonita. E eu coloquei... Essa régua, ele não havia se tornado um rapaz muito fiel, porque daqui achava Bela, muito bonita. E aí, muito bonita. E aí, então, Então, eu acho que eu mostro, eu gostaria de dar uma coisa especial para vocês. Escolha bem o namorado de vocês. Estou tendo em jogos virtuosos que vão servir uma missão. Ah, eu vou ter uma missão, não. Cadê tempo? Ela está fazendo uma faculdade com a gente. Ah, o meu sonho é servir uma missão. Aquela aula mexeu meio que com a Bela. 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 Bela, aqui embaixo dela. Você deve escolher o rapaz certo daqui a alguns anos. Ela é pedida em namoro por Davi. A Bela, aqui embaixo dela. A Bela, aqui embaixo dela. Bela, aqui embaixo dela. Arthur, da Silva, João, Flores da Costa, Neto, Terceiro. O que acha de namorar comigo? Tem um bairro que dera em conta dos rapazes novamente. Bela, Bela, aqui, pense como vai ser sua vida daqui a alguns anos com o Arthur. Do outro lado. Vai, Bela. Oi, oi, oi. Não, não, não. Você está vendo que eu estou vendo o jogo? Que igreja? Não, você está vendo que eu estou vendo o jogo? Não, não, não. Não, não, não. E aí, moças, quem vocês escolheriam? Aplausos. 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 Obrigado.